Música Hey Borobadeiros, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer o que? Uma atualização, alguns recadinhos e falar sobre a campanha de natal que eu participei e que em breve vocês verão soltas por aí Então vamos lá aos recadinhos do dia Vamos ao primeiro recadinho Estou falando da campanha de natal do grupo editorial Record Eu participei alguns dias atrás de um ensaio de fotos e essas fotos serão divulgadas nas redes sociais da editora e também serão adesivadas em ônibus que irão aparecer nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro Eu fiquei muito feliz com essa participação Tem outros parceiros que também estão envolvidos nessa ação e foi um momento muito gostoso, muito divertido Mas eu não paro por aí Eu tenho um pedido pra vocês Então quem me ver adesivada em algum ônibus mande pra mim um direct lá no Instagram no Roborogo do Alite porque essa pessoa, essas pessoas que fizerem essa ação maravilhosa estarão concorrendo ao livro do catálogo do grupo editorial Record O livro que eu estou falando será o ar que ele respira da autora Britannia C. Cherry e é um livro assim maravilhoso Maravilhoso, faz parte da série Elements e eu acho que tem tudo pra vocês amarem assim como eu amei Então o recado é esse Se você me ver adesivada em algum ônibus nessas capitais São Paulo e Rio de Janeiro me mande um print, me mande uma imagem no direct e você estará concorrendo ao livro O Ar Que Ele Respira Bem simples de participar, né? Vamos ao próximo recadinho Segundo recado do dia Eu farei uma interrupção no canal Não chorem Não arranquem os cabelos Não se desesperem porque eu tenho data de retorno Então a partir de amanhã dia 13 do 12 eu vou dar aquela paradinha aqui no canal no Borogodó e eu vou voltar no dia 26 do 12 Tá vendo? É rápido É só pra eu dar aquela acelerada das minhas leituras que estão super atrasadas vem pra dar uma desafogada porque eu nunca tiro férias aqui do canal Já tá fechado, tá bom, gente? Do dia 13 até o dia 25 eu tô fora e volto ativa no dia 26 de dezembro com muitas tags divertidas muitas finalizações importantes do ano de 2017 nesse universo literário e muito mais Mas se você quer continuar agarradinho comigo continuar vendo meu rostinho me segue lá no stories lá no arroba rogadorite porque eu vou continuar conectada com vocês por lá Então não se desesperem é só aqui no YouTube que eu vou ficar alguns dias out por necessidades de férias Terceiro recadinho é Hoje teremos o resultado então do sorteio que estará saindo no stories e são dois livros sendo sorteados não sei se vocês recordam mas suicidas e tartarugas até lá embaixo Então até as 20 horas os dois resultados estarão no ar e é só vocês me verem por lá no arroba rogadorite de novo reforçando pra vocês Viu como é importante me seguir no Instagram? Ah, e o meu quarto recadinho mais mútil e importante é Feliz Natal pra vocês galera aproveitem muito essa data comemorativa pra ficar em família pra trocar sentimentos gostosos pra trocar emoções positivas pra dar o que você tem de melhor nesse momento que é muito gostoso geralmente é em família Aproveite esse Natal eu vou ver vocês no retorno do Natal então não fiquem tristes com essa pausinha e aproveitem muito esse momento porque eu amo o Natal você ama o Natal? Eu amo o Natal Ah, e o quinto e último recado mas não menos o importante eu tenho uma série de resenhas pra liberar pra vocês então se preparem porque quando eu voltar eu vou voltar metralhando vocês de resenha tá? e vocês que me aguentem porque pode ser que role mais de um vídeo por dia tá? vai depender do meu desenvolvimento nesse período de recesso bom, acho que os secados foram dados as atualizações todas elas foram feitas e eu espero que vocês continuem me seguindo aqui assistam os vídeos nesse período de pausa e os vídeos que vocês ainda não assistiram façam uma maratona no Borogodó e também comentem muito nos vídeos tá bom? e se vocês tiveram alguma dica pra mim de série, de filme falem pra mim também porque eu quero muito trazer esse tipo de conteúdo mais vezes no canal me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo conforme eu já falei me seguem lá no Instagram me seguem no Facebook me seguem no Twitter a gente se vê muito em breve dia 26 de dezembro encontro marcado aqui no Borogodó beijo e tchau!